Bem, sinta-se tão perguntado de acordo ao fuso horário, eu chamo-me Marta, eu estou aqui para fazer uma alerta, meus amores, o mundo não está mais bom. Eu vou contar algo que aconteceu ontem, por volta das 23 horas. Bem, eu sempre tenho um hábito, tenho sempre o costume de sair ao Facebook canal de zero ou canal de uma hora. Porque tem coisas que eu faço, é o Facebook, o WhatsApp e outros aplicativos. Bem, ontem, no dia 29 de julho de 2023, eu recebi um pedido de amizade de uma jovem com o nome de Saik Aleu. Eu não vou conseguir expressar o nome, não sei se estão a conseguir ver aqui o nome. Com este nome, ela me adicionou no Facebook e eu vi a foto dela, ela parecia ser uma, é branca mesmo. Eu não conheço ela, não sei de que nacionalidade ela pertence, mas a jovem falava inglês. Então, logo que eu aceito o pedido de amizade dela, ela me enviou uma mensagem, dizendo que não, please, não, dizendo que Marta, please, foto. Ela queria tanto a minha foto. E eu fiquei naquela, fiquei abismada, né, pessoa que eu não conheço, nunca lhe vi, não sei quem é. E de uma vez que eu aceito o pedido dela, eu começo a enviar as fotos delas e pedi pra mim poder também enviar a minha foto. Eu fiquei naquela, mas como é que uma pessoa que eu não conheço me fazer isso? E aí, ela enviou as fotografias dela, eu não respondi, depois vi, ela me liga no messenger. E assim que ela me liga no messenger, eu achei estranho, logo ela me liga em videochamada. A pessoa que eu não conheço, nunca vi, aceitei o pedido dela hoje, começou a me enviar mensagem hoje, e fez videochamada pra poder falar comigo. Eu disse, ah, tá bem, eu aceitei o pedido dela e coloquei, aceitei a ligação dela por videochamada. Assim que eu aceito a ligação dela por videochamada, ela já era um caminho de 23 horas, já era um caminho de 23 horas, certo? Assim que eu aceito o pedido dela, ou aceito a ligação dela, eu aceitei. E aí, eu comecei a ver. Mas só que onde ela estava, estava tudo preto, eu não estava a ver nada. Estava tudo escuro. A jovem estava à espera que eu falasse, ela não estava a falar mesmo nada. Eu também fiquei naquela, como já havia visto aquela mensagem que não, o número, quando liga, logo que você está a falar, está a morrer. Então, já que vi essas notícias, também fiquei com a experiência, né? Fiquei naquele, fiquei na desconfiança. E aí, eu também fiquei mesmo assim, eu não estava também a falar nada. Ela também não estava a falar nada, mas onde ela estava, estava tudo preto, estava mesmo escuro. Eu não estava a ver ninguém. Depois, ninguém estava a falar nada, eu desligo o telefone. Lhe envio novamente a mensagem, eu lhe disse. Mas quem tu és? Com que afinidade queres falar comigo? Eu não te conheço. Aceitei o teu pedido ainda hoje. E você já está a me ligar em videochamada? Eu não sei quem tu és, quem tu és. Não estava a se identificar. Assim que desliguei, assim que perguntei esta pergunta, me enviou fish. Lhe envie novamente a pergunta. O que você quer? Fish. Tudo o que eu estava a lhe perguntar, estava a me enviar fish. Falei, tá bom. Perguntei ao meu irmão espiritual. Ele me disse que tenha muito cuidado em aceitar pedidos estranhos. E lá, depois não demora, me liga novamente por chamada normal. Em mensagem, chamada normal. Eu disse, meu Deus, isso é azar? Logo que eu atendi o telefone dela, senti um arrepio em minha família. Isso não é bungle. Isso é uma história que aconteceu comigo. As pessoas estão violentas. O mundo está no fim. Tenha muito cuidado. Tenha o mesmo muito cuidado, minha família, em aceitar pedidos desconhecidos nas redes sociais. Logo que eu aceitei a chamada dela, eu senti um arrepio logo. E a jovem não estava a falar nada. Só queria que eu falasse algo primeiro. Ficamos assim até um minuto e cinquenta e tal. Não está falando nada. Está a esperar que eu fale primeiro. Fiquei também naquilo. Também não falei nada. Ficamos mesmo assim. É, ficamos assim. É um minuto. É, não está a falar nada. Um minuto e vinte. Não, só está a esperar que eu fale. Desligo novamente. Eu vou lhe enviar uma mensagem. Mas quem tu és? Se identifica. Olha, a nome da pessoa é bem estranha. As fotos também são estranhas. De uma moça branca. Não sei quem, hein. Quando eu fui no perfil dela. Cada amizade que eu encontrei das minhas irmãs. Sou Deus. Amizades que eu encontrei no perfil dela. Das suas estranhas. Estranhas. Só tem pessoas que. É. Fazem coisas de bruxaria. Está a ver? Pessoas que querem dinheiro. É. E vão a um chefe. Se é chefe. Se é quem. E tudo que eles vão pedir. A tal pessoa vai lhes dar. Vi fotos. Fotos mesmo muito estranhas. De amizades. Ou bem dizer. Amizades em como que. Ela tinha. São pessoas estranhas. Está a minha conta? Acho que foi criada mesmo. Você não tem muitas amizades lá. São pessoas mesmo. Muito estranhas. Minhas queridas. Muito estranhas mesmo. Então. Quando eu vi aquilo. Vi tantas fotos mesmo. Se vocês pesquisarem. Essa. Essa mesma jovem. Se vocês irem no perfil. Ela vai encontrar fotos. Dos que mandeiros. Que. Com muito dinheiro na cama. Eles a dizer que não. Tudo que você quiser. Se tem problema no dinheiro. Nos contrata. Nós estamos aqui para te dar dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Também. As fotos mesmo. Minhas. Minhas fotos estranhas. As amizades bem estranhas. Logo que eu saí do perfil dela. Eu la senti arrepio no corpo. Só sei que o corpo me deu um arrepio. Peguei e bloqueei ela. De uma vez. Minha querida. Vamos ter. Meus amores. Vamos ter mesmo. Muito cuidado. Por favor. Partilha. Partilha este vídeo. Para poder salvar almas. Quem sabe. Com este vídeo. O que me aconteceu. Também pode vir acontecer contigo. Pode vir acontecer com uma outra pessoa. Então. Meus amores. Partilhem. Partilhem este vídeo. Para que pessoas poderem. Traz de conhecimento. Quando acontecer isso. Para terem já uma experiência. Porque tem pessoas que. Quando te ligam. Elas só vão precisar mesmo. Da tua voz. Acabou. Quando você falar. Pronto. Acabou. Tem muitas histórias. Eu já ouvi várias histórias. Número. Este número. Quando te liga. Não atende. Muitos números. Se te ligam. Não atende. Logo que você atende. Se você falar. Só a tua voz. Minha irmã. A tua voz. Pode. Ou bem dizer. Pode me transformar. A tua voz. Não sei se vão fazer o colique. Ou podes morrer. Em Congo. Muitas pessoas. Já morreram. Aconteceu mesmo. Muito. Muitos casos de morte. Meus amores. Vamos ter cuidado. O mundo. Está violento. O mundo. Está violento. Partilhe esta informação. Com todo mundo. Para salvar vidas. Era mesmo só isso. Muito obrigada. Não. Mas. Obrigado por assistir.